Nosso pastor Luiz, aleluia, que conhecemos há pouco tempo, já conhecemos a massa família, juntamente com a esposa, com a filhinha, que sempre pode, que eu sinto aqui uma música adorando, as irmãs, aleluia, Rosana, o varão aqui, o glória, o baterista, que Deus continua abençoando cada um, a esposa do pastor Alexandre, que é benção, que Deus continua abençoando cada um, poderá levar um lá atrás, que foi convidado pelo Rodrigo, as irmãs, que Deus continua abençoando cada um, poderosamente, nós se escutamos todas as festeiras, senão aqui nós estaremos aqui com a oitava, a volta da campanha, 21 dias, então, e é, amém, você me posta, vem, entrega mais um, e talvez nós estaremos aqui com a quinta profética, que domingo, permitindo Deus, estaremos aqui com o culto de louvor e a adoração ao nosso Senhor, amém? Domingo a Santa Céu, irmãos, aleluia, você que está comendo com Cristo, se fosse um pouco que quiser ficar sem o nosso, será benção, que está indo fazer parte do corpo e sangue do Bordeiro, amém? Domingo a Santa Céu, irmãos, aleluia, amém? Domingo a amanhã, amém? Ah, é, quinta pera, está aqui a pastora Michane, pastora Michane, que também com o culto desse irmão, que a gatinha está na palavra, adorando a Domingo, você não pode, traga mais um, que será benção, merecita, amém? Igreja, amém? Também, aleluia, trabalhamos com a parte da revelação, visão, profecia e aleluia da parte do Senhor, amém? Se alguém teve a revelação, visão da parte do Senhor, essa é a mesma oportunidade por você estar passando aquilo que é de Deus. Amém, Mestre? Vamos lá. O pastor, o pastor Luiz, quando eu pagou ali, estava falando da palavra, eu via como se via um monte com os papéis, e vocês dois juntos começavam a assinar esses documentos. Começavam a assinar os papéis, e chamavam que era advogado, pelejando por uma causa, porque o inimigo queria travar tudo, e o Senhor jogou um demônio para o terra. E o inimigo queria tirar a vida do Senhor. Aí Deus falou assim, esse que eu dou o livramento. Aí uma oração que atuou, avalou a esposa fazer assim, no seu quarto, em secreto, o varão não sabe, aí Deus manda através dela atua a porta e vai abrir o Senhor. Porque o inimigo fala ali, tem uma fúria muito grande para a família. E todo o tempo que eu olho vocês aqui, eu não vejo vocês aqui também, não. Deus tem que vocês virem para ser abençoados aqui hoje. Aleluia. E a verdade é mandar dizer assim, que não esqueceram de vocês. É. E essa mensagem falando que a bênção tinha morrido. Mas a mãe não estava querendo que a bênção morra. Então Deus está mandando dizer que realmente ressuscitou. Aleluia. Está trazendo a vitória para vocês. Aleluia. Muito grande, está sendo entregue. Alvarou quando a senhora, Jorgina, meu nome é Betinha. Oi, Jorgina, vou falar assim, né? O senhor ouvia assim a senhora numa caminhada, e alguém tratava muita pedra em cima da senhora. É. Era tanta pedra que a senhora, eu queria que a senhora falasse assim, e essa pedra eu vou construir o meu castelo. Aleluia. Porque a porta eu já tenho que é Jesus. Glória a Deus. O inimigo querendo parar a senhora, a macumba, é muita macumba, muita macumba. Até uma família de macumba, ele é que eles vão cair por terra. Aleluia. Aí Deus falou que ele abriu a porta para a senhora. Ele também é seu advogado. Não estou dizendo que a porta ela vira, tá feia não, mas aquela dupla que você entra na sua casa. Aí eu vou com a pessoa em demônio, ela falou, como é que a senhora conseguiu isso? Aí a senhora falou assim, é que ele criava o pessoal da senhora que já andava chorando contra a senhora. E arregando o seu corpo. Vai, Jesus. Ele manda isso pra ti. Deus só vai tirar a senhora da onde a senhora morre depois que eu vou ver a benção. Aleluia, Deus. Quando eu ver a benção, vai ser um homem da senhora sair, cantando aí da vitória. Amém. É assim que diz o Senhor. E quando o pastor fazia aquela primeira oração, quando o senhor orava aí, na verdade, vinha muito, ouve dar muita macumba, assim, e também isso. E quando essa irmã cumba era quebrada, vinha muita carteira de trabalho sendo assinada. Glória a Deus. Carteira de trabalho sendo assinada. É. E eu vi também pessoas fazendo provas, Deus aprovando. Vai ter gente que tá aqui calabando a sombra. Vão voltar aqui, trazendo a bênção e contando a vitória. Glória a Jesus. E novamente, eu vou mostrar, barulho, é como se tudo isso aqui era igreja. É, Deus. Tudo, tudo, tudo. Glória a Deus. Era as três pessoas. E você não tava morando aqui, não. Era aqui igreja. É. Aleluia. Glória a Deus. Que engraçado. Eu não vi você morar nem uma gêmea em quem metáfora. Santo. Eu vi você em outra igreja, aquela igreja, alguém dirigindo. Você jogou pro lugar. Eu falei, senhor, por que o senhor vai mandar pra tão longe? Porque tem gente que não pode ficar vendo a vitória de vocês. É, Deus. Tem gente que, eu vou falar assim, senta. Se entra uma coisa nova. Ih, meu Deus. É, Deus. Vai ligar nesse teu livro. Eu vou fazer pra te entender. E o teu salão é muito lindo. o 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